MÚSICA 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 Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou Cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney, parte 9. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações de contar verbo de novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. 1. Gremlins Os Gremlins são personagens criados pela Disney e Rondal para um projeto de filme na década de 1940 que nunca foi produzido. No entanto, eles ainda veriam a luz na forma de insígnios militares e um livro de histórias ilustrado pela Disney da história original de Rondal. E várias aparições em quadrinhos durante a guerra, desde então, os Gremlins apareceram na minissérie de quadrinhos Return of the Gremlins, de 2008, dos quadrinhos A Dark Horse. 2. Uma reimpressão do livro de histórias original e dos videogames Epic Mickey. 2. Chanticleer Chanticleer foi um filme baseado na peça francesa pré Primeira Guerra Mundial, Chanticleer, de Edmund Rostand. Embora estivesse em desenvolvimento no estúdio Disney dos anos 40 até meados dos anos 60, nunca foi concluído. Depois do sucesso financeiro e de crítica de seu primeiro longa-metragem de animação Branca de Neve e os Sete Anões, Walt Disney estava sempre em busca de um novo material que os animadores pudessem adaptar para a tela. Em 1943, depois que Chanticleer foi chamado a sua atenção, Walt disse aos contadores Ted Sears e Al Perkins para ver o que poderiam fazer com o material. Porém, depois que eles relataram a ele que estavam em dificuldades porque não sabiam como fazer um galo titular em um personagem simpático, Walt combinou o projeto com o de Reynard the Fox, ou em tradução, Reynard a Raposa. Outra história que os animadores estavam trabalhando na adaptação na época, isso porque ele pensava que ter um vilão neste caso, uma raposa para se opor a Chanticleer, ajudaria o público a simpatizar com ele. No entanto, como acontece com muitos outros longas-metragens do estúdio atualmente em desenvolvimento na época, o projeto teve que ser arquivado durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que ambos terminaram seu trabalho em 101 Dálmatas, os animadores Mark Davis e Ken Anderson decidiram elaborar para criar um filme na esteira dos musicais da Broadway, indo até a biblioteca de arquivos de animação. Os dois se depararam com a arte conceitual do Chanticleer e gostariam do que viram. Quando Walt soube que eles iriam retomar o projeto, ele os aconselhou a descartar todas as tentativas anteriores de trabalho e começar do zero, na esperança de que pudessem concluí-lo dessa maneira, embora Mark e Ken tenham trabalhado duro nos meses seguintes, criando muitas artes conceituais. Os outros animadores estavam mais interessados em Bill Pitts, A Espada na Pedra, porque também tinham dúvidas de que um galo seria capaz de ser solidário. Por outro lado, o conselho do estúdio liderado por Roy Disney estava tentando convencer Walt a interromper totalmente a produção de filmes de animação para que ele pudesse aplicar suas finanças em seus dois parques temáticos. Embora não concordasse com a proposta anterior, Walt decidiu que um dos dois projetos atualmente em desenvolvimento no estúdio teria que ser arquivado. A razão pela qual A Espada na Pedra, ou A Espada era a Lei, foi mantida em Chanteclair foi porque era mais barato de animar humanos do que animais. Em 1981, Melchal propôs um treinamento de história para Chanteclair, que retrataria um galo titular como um galo mais machista de toda a França. No entanto, foi rapidamente rejeitado pelos então chefes do estúdio, pelo mesmo motivo que havia acontecido no passado. Alguns designers de personagens como Mark Davis produziu para Chanteclair serviço de inspiração para os de Robin Hood. Alguns dos designers dos personagens de American Singh também foram inspirados neles em 1991. A Disney publicou um livro baseado no tratamento da história de Chanteclair, intitulado Chanteclair and the Fox, que usou esboços conceituais de Mark Davis para as ilustrações. No mesmo ano, Don Blunt, animador de um estúdio rival que trabalhou por muito tempo com a Disney, posteriormente conheceu o excluído Chanteclair e fez um filme chamado Rock A Doodle, ou aqui no Brasil, Chanteclair, o Rei do Rock. Fortemente inspirado nas obras de Mark Davis, mas no qual a história foi ambientado no sul dos Estados Unidos, na década de 1950, Chanteclair estava cantando seu Cock A Doodle Doop em uma música rock'n'roll. Por exemplo, daí o título apesar de sua aparência ter sido para Elvis Presley. O filme não foi um fracasso total de crítica, principalmente por causa da animação, perfeitamente boa, mas foi um fracasso financeiro total e está quase esquecido até hoje. 3. Tron Ascensão Tron Ascensão é uma sequência cancelada de Tron Legado. O filme permaneceu em um inferno de desenvolvimento por vários anos, antes de parar abruptamente, mais tarde foi anunciado que o filme estava de volta à produção, com um novo nome e premissa Tron Eris. 4. 20. Mil Legas Submarinas O Remake Foi anunciado que Fincher, em 2010, que ele dirigiria um remake do filme da Disney de 1954, com Scott C. Burns escrevendo o roteiro, as filmagens foram iniciadas e planejadas para começar no final de 2012, com Brad Pitt de Olho na Estrela. 5. Pitch recusaria o papel, no entanto, a produção percebeu um incentivo de 20 milhões de dólares para filmar na Austrália, mas Fincher sairia do projeto em julho de 2013, alegando divergências de elenco com a Disney, pois queria escalar Clenning Tatum para o papel principal, mas a Disney queria Chris Hemsworth. 5. Hiawata Hiawata é um longa-metragem de animação da Disney não produzido que teria sido lançado em 1949. Hiawata foi o seguidor do grande pacificador, profeta e líder espiritual, que propôs a unificação do povo hiroquês. Este recurso proposto foi considerado tomado em uma direção semelhante. A fantasia, o artístico mais contraditório, apresentaria um único enredo. As obras de arte produzidas para Hiawata serviriam como material de inspiração para Pocahontas e em termos de direção de cores, designs, de personagens e composição de cena. 6. Curva do Bagri Catfish Brand Foi um filme de animação da Disney inacabado e cancelado, que teria sido lançado em 1981. No final da década de 1970, Walt Disney Studios deu luz verde a adaptação de Catfish Brand dos livros de Ben Lucien Berman, que continha histórias sobre vários animais do pântano que viviam ao longo das margens do rio Mississipi. Ken Anderson liderou este projeto com a arte conceitual do artista Walt Peregoi e trabalho de história que foi concluído e feito antes do filme ser arquivado. Uma placa dizendo que Catfish Brand pode ser encontrada perto do final da Splash Mountain na Disneylândia, provavelmente fazendo referência a este filme nunca feito. 7. Pocahontas O Remake em Live Action Pocahontas foi uma adaptação planejada da Disney Live Action baseada no filme de mesmo nome do Walt Disney Animation Studios. Em 1995, teria sido composto por Alan Macon e dirigido por Mike Gabriel. Teria seguido a história de uma mulher nativa americana chamada Pocahontas, que se apaixona por um inglês que veio invadir sua terra natal. Em uma entrevista em 2019 com o primeiro compositor de Pocahontas, Alan Macon, ele disse Eu não sei se algum dia seremos capazes de fazer uma Pocahontas em Live Action. Acho que essa história vai ser difícil. Com as sensibilidades modernas, é, seria difícil. Você vai ofender alguém. Então, eu não sei. Houve problemas orçamentários indefinidos. O filme Live Action de Pocahontas foi cancelado permanentemente. Pocahontas permanece como uma duologia com apenas dois filmes de animação. O primeiro filme de Pocahontas e sua sequência de 1998, Pocahontas 2, Jornada ao Novo Mundo. 8. Airman Uma adaptação cinematográfica do livro utilizando captura de movimentos foi anunciada em setembro de 2008. Foi programado para ser dirigido por Gil Kinnan e produzido por Robert Zemeckx. Por meio de sua joint venture com a Disney com a Walt Disney Pictures, Imagem Movers Digital. Em outubro de 2009, Han Peacock assinou o contrato como roteirista. Nenhum desenvolvimento adicional foi relatado. 9. Fantasma de Morgan Morgan's Ghost é um longa metragem de animação cancelado da Disney, estrelado por Mickey Mouse e seus amigos. E que deveria ser lançado por volta de 1939. Seria escrito por Dick, Crindon e Hal Perkins. Durante a maior parte de 1938 e 1941. Mas o filme foi arquivado durante o desenvolvimento. Por causa de um conflito com a Segunda Guerra Mundial, as prioridades da Walt Disney Company tiveram que mudar. Quase levou a The Walt Disney Company à pura falência. A moral da história estava longe de ser lucrativa. O filme foi cancelado permanentemente, até ser totalmente animado por computador. Acompanhado de The Family Arts. A história foi, posteriormente, transformada em uma história em quadrinho chamada Donald Duck, Fiends, Parrots, Gold. Onde, Huguinho, Zezinho e Luizinho tomaram o lugar de Mickey e Pateta. No entanto, não tem nenhuma semelhança com o filme original, que quase existiu. Este seria o primeiro longa metragem a revelar o redesenho dos olhos do Mickey Mouse. 10. Uma pura tristeza 2. Para alegria 1. For Sauron 2. For Joy Foi um filme de fantasia planejado baseado no romance de fantasia de Cliff Rondal, de 2004, com pássaros. Baseado no romance homônimo de Cliff Rondal, ele se passa em um reino imaginário de Burdon e segue a situação de um corajoso tordo encarregado de salvar o mundo das pegas malvadas. Disney, embora o filme não funcionasse, apesar das negociações entre Walt Disney Studios e Cliff Rondal, nada aconteceu. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações de conta verbo de novo. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like, para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também, para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. Pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações de conta verbo de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!